Três palavras definem o perfume que eu vou estar falando agora na resenha aqui, tá? Verde, amargo e clássico, de certa maneira, sim. Outra palavra que também é importante falar, aí já são quatro, não são três, é... Sisudo, metido à besta, perfumesinho imponente. Esse cara aqui, ó. Polo Green. Ou simplesmente Polo, que quem colocou o nome de Polo Green fomos nós, tá? Quando a Ralph Lauren lançou, era apenas Polo. O que que eu vou falar a respeito desse cara? Pô, perfume clássico é fogo de resenhar, porque todo mundo já falou alguma coisa a respeito, todo mundo já disse o que tinha que ser dito, né? O perfume já tá aí desde 1978, então por aí você já tira que muita novidade não tem pra se dizer. Mas eu vou resenhar assim mesmo, porque eu adoro perfume clássico. É até porque, através dos clássicos e das tradições, é que você entende a modernidade. Olha aí, filosofia, que coisa linda. Vamos lá. O que que eu posso falar a respeito do Polo Green? Polo Green é um perfume que reza a lenda. O primeiro soldado inglês que pisou na praia da Normândia, Normandia, Normandia, sei lá. Enfim, lá no dia D, né? O primeiro soldado que pisou na areia, foi pra frente lá pra poder batalhar com os nazistas lá, tava usando o Polo Green. Olha aí como é que o perfume é brabo. Consegue inclusive voltar um tempo, já que ele foi lançado em 1978, né? Eu não sei porque eu achei que essa piadinha tem alguma graça, mas eu acho que não teve. Bem, basicamente o que que esse perfume é? Esse perfume aqui é o perfume preferido da minha esposa. Ela adora. E ela não gostou do Green Pool. Não sei se vai focar, deixa eu ver. Não foca. Foca ou não foca? Foca, foca nada. Não vai focar. Vamos falar aqui. É um perfume que foi criado em 1978 por um camarada marroquino que já tinha uma fama na época, chamado Carlos Benain. Esse camarada tem alguns perfuminhos aí que você... O cara deve entender pouco de perfumaria, né? Vou dizer aqui uns exemplos dos perfumes que ele já criou. Se liga aí. 1. Herrera Formen, de Carolina Herrera, obviamente. 2. Quorum, de Antônio Puig. Classicão também. 3. Eu acho que esse aí ninguém conhece, né? Eternity, de Calvin Klein. Um perfume mais moderninho. 2. 2. VIP Black, de Carolina Herrera também. E pra fechar com chave de ouro essa listinha aí de 5, o Polo Blue, que é um perfume que deve vender pouco e faz pouco sucesso, né? Bem, o Polo Green, como eu falei pra vocês, essa tampa dele, ele é um perfume que remete ao Oriente. Ele é um perfume, de fato, que necessita ter uma certa utilização diferenciada pra nós no Brasil. Se você meter esse perfume aqui no calorão, mesmo essa versão reformulada, porque a antiga era muito pior, é um perfume que vai afastar as pessoas de você, porque ele realmente projeta demais. Mas ele tem uma fixação muito duradoura e o cheiro dele, esse incenso dele é muito carregado. Então isso vai gerar nas pessoas uma certa ojeriza, tá? Então isso aqui tem que ter um pouco de cuidado na hora da utilização. Óbvio que se você for daquelas pessoas que, enfim, quer botar o perfume e dane-se o mundo, é contigo, fica tranquilo com relação a isso. O meu papel é tentar te orientar na medida do meu conhecimento, né? Então é um perfume que pede uma roupa um pouco mais elegante, pede talvez um terno, pede um clima um pouco mais ameno, frio mesmo, não é ameno não. Se tiver na casa ali dos 25 graus, esse perfume aqui já desanda, eu acho. Acredito eu que tem que estar ali na casa dos 20 graus pra ele poder ficar de boa, pra você poder utilizá-lo sem maiores problemas, inclusive pra você. Tá legal? Bem, a versão vintage dele, a versão antigona, a caixa não mudou, é uma caixa muito bonita. Você já vê na caixa do perfume um semblante de requinte. Por exemplo, ela é uma caixa verde musgo com o nome, uma borda em dourado. Depois eu vou colocar a foto pra você dar uma olhada aí no vídeo. Bem, galera, o vidro do Polo é um vidro bem clássico. Essa tampinha aqui me lembra uma mesquita, tá? Ele tem, só que falta aqui no caso, né? A cúpulazinha aqui em cima. Ele tem um borrifador bem compridão, tá? Tem aqui, ó, vou fazer uma amostra pra vocês aqui. Que é o melhor borrifador dos vidros Polo. Porque ele dissipa muito bem, tá? E não foca. O que que acontece? Esse perfume, ele tem um líquido verde, né? Muito acentuado. Então, talvez, se a gente colocasse com... Se a Sarroflora, a gente tivesse colocado com um borrifador muito direcional, o que que ia acontecer? Muito possivelmente ia focar demais, ia poder manchar as camisas e tudo mais. Tá legal? Ele tem nota pra chuchu, meus amigos. Então, vamos lá, ó. Na saída, ele apresenta pinho, lavanda, junípero, artemísia, bergamota, cominho, manjericão, notas verdes. Bem, isso na saída. A principal nota que se evidencia no meu ponto de vista é o pinho, tá? E eu vou falar sobre artemísia, mas eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, porque é uma nota muito interessante. Tá legal? Bem, no meio, ele tem coentro, manjerona, jasmin, cravo, tomilho, gerânio. No dry down dele, ele vem com musgo de carvalho, patioli, couro, madeira de cedro, almíscar. E a nota principal que eu vejo, que vem no meu nariz, é um incenso, um incenso forte. Beleza? Bem, essa foi a apresentação do Polo Green. O Green Pool, eu só tenho o decanzinho. Então, tá até, inclusive, machucadinho aqui, ó. As notas são basicamente a mesma situação, tá? Bem, a saída do perfume não tem segredo, tá? Esse perfume é aquele clássico. Pegada inicial do perfume. Coisas verdes e herbáceas. Tudo que você possa imaginar, que seja verdinho e que seja cheiroso, você pode colocar aqui no início dele, tá? Como é que ele quebra isso, pra não ficar uma coisa tão brutal? Ele entra com umas notas florais no meio dele. Misturando, fazendo a ponte de ligação entre a abertura e as notas de coração. No final, ele vai pro desencadeado dos perfumes que foram criados na década de 70. Perfumes vintage. Ele termina amadeirando, com almíscar, com âmbar, com toda essa turma aí, que sempre dá o elo final nos perfumes masculinos, que são muito viris. Beleza? Basicamente, é isso que ele faz. Bem, basicamente, a maneira que eu uso o Polo Green, tá? O Polo, né? Três borrifadas, no máximo. Eu coloco uma atrás de cada orelha e uma aqui atrás do pescoço. É como eu faço e é a maneira que eu acho que o perfume tem que ser utilizado. Se você botar quatro, você já vai ficar incomodado. Se você botar cinco, você vai incomodar todo mundo. Se você botar seis, aí a joselitagem morre, não tem como falar, né? Bem, esse perfume aqui, na minha pele, a versão atualizada dele, eu já tive outras versões e tudo mais. Esse perfume aqui fixa na minha pele algo em torno de dez a onze horas e projeta na casa de três horas, tá? O Green Pool da In The Box é um pouquinho diferente, é um pouco menos. Ele, diferente, normalmente a In The Box faz perfumes que tem longa duração e longa projeção. Não é o caso. O original aqui projeta mais. Na minha pele, o Da In The Box fica entre oito a nove horas, tá? E projeta ali na casa de duas horas. Projeta bastante também, mas não tanto igual esse aqui. Eu fiz uma... Tive uma curiosidade e perguntei pra algumas pessoas... Peguei a... Cadê as fitinhas? Ah, não sei onde é que eu fiz. Não, peraí. Não sei se... Hoje aconteceu uma coisa engraçadíssima aqui no escritório. Eu peguei o Decam da In The Box, que vocês não vão conseguir ver porque a câmera não vai querer focar. Eu peguei esse Decam aqui e eu tava tentando gravar. E aquela motinha que vocês já conhecem, que atrapalha sempre os meus vídeos aqui, resolveu ficar buzinando, passando pra um lado, passando pro outro. E me atazanando o juízo aqui. Numa dessas situações, eu peguei o meu Decamzinho e falei, puxa vida, e bati assim. E a minha mesa aqui, ó, tá vendo o barulinho dela? É uma mesa de vidro. E esse Decam aqui da Guia do Decam, esse que é onde eu comprei, ele é muito fininho o vidro. Resultado da história, o vidro quebrou e pesteou aqui o meu... a minha mesa. Eu tive que secar e tudo mais. Molhei, aproveitei pra molhar esse papelzinho aqui, tá? E aproveitei pra borrifar o perfume original nesse daqui. Perguntei hoje pra umas três pessoas qual o perfume... E tipo assim, óbvio, esse aqui ficou encharcado, né? E esse daqui ficou... eu caprichei nos borrifados. Perguntei pra umas três pessoas depois da secagem e tudo mais, o que elas preferiam? Qual deles elas achavam melhor? As três pessoas foram no pólo original. Disseram que o outro era meio sem graça, em que pese eles serem muito parecidos. E pessoas leigas, ou seja, você já tira daí uma informação que você tem do, vamos dizer assim, do público. Obviamente que num universo maior vão ter opiniões mais variadas. Mas, nessas pessoas que eu pude falar, todas elas optaram pelo pólo green tradicional. A minha esposa também odiou o pólo da In The Box, o green pool. Não sei porquê. Ela simplesmente falou, não, não tem nada a ver, como ela sempre faz, né? Não, não tem nada a ver. Enfim, o pólo green, de fato, na minha percepção, é muito melhor acabado, projeta muito mais. É um perfume que tem muito mais personalidade. A In The Box, em contrário, senso daquilo que ela normalmente faz, apresentou um contratipo muito falho. Ele é falho nas notas de saída, ele é falho nas notas de coração e ele falha brutalmente no dry down, tá? Não se assemelha absolutamente nada ao pólo tradicional, em todo o seu desenvolvimento. Na minha opinião, é o pior trabalho da In The Box que eu já provei. Junto com o Aqua de Geo Profumo. Mas esse aqui, por ser um perfume que eu gosto e que eu já conheço há muito mais tempo, me decepcionou. Não sei porque tanta, vamos dizer, artificialidade na composição do perfume. Porque eu já estimentei contratipos do pólo green de outras marcas e não tive problemas. Um perfume que se apresentava com muita tranquilidade, né? Esses perfumes, assim, um pouco mais viris, eles têm essa característica muito legal de você conseguir fazer um contratipo dele bem bacana. Eu acho que houve aqui uma tentativa de reinterpretação do pólo green e essa tentativa de reinterpretação acabou falhando. Tanto no meu ponto de vista, que é amador, mas conheço um cadim, quanto nas pessoas que não conhecem absolutamente nada. E aí você já imagina naquelas pessoas que realmente manjam dos paranauês, né? Aquelas pessoas que sabem tudo a respeito do pólo green, que são os perfumistas especializados e tudo mais, profissionais do ramo e tudo mais. O que eles vão achar do in the box? Então, é um ponto aí chave. No meu ponto de vista, a semelhança fica na casa de quatro. Você sabe que tem a nuance do mesmo perfume, mas ele é completamente diferente no desenrolar. Tá beleza? E no final dele, ele vem com musgo de carvalho, madeira de cedro, a principal nota de incenso, vem com couro, enfim. Vem todo com aquele acabamento de perfume viris que a gente está acostumado e que tanto eram utilizados lá nos perfumes mais antigos, né? Nos vintage, que a gente chama, tá? Ele entra também com madeira de cedro aqui. Acabei de olhar na rolinha ali para poder ajudar. Então, basicamente é isso. É essa forma que o perfume se apresenta. Eu acho, sinceramente, isso aqui, o borrifador dele é o melhor. Inclusive, nunca mais fizeram um borrifador tão bacana. Eles tinham que ter copiado esse borrifador aqui para todas as linhas polo. O meu polo black tem um borrifador ruim. O meu polo blue tem um borrifador ruim. Enfim, meu polo red tem um borrifador ruim. Todos eles são ruins. E esse aqui é sensacional. Espalha bonitamente o perfume. Esse aqui é o papelzinho. Olha que bonito, ó. Vê se vocês conseguem. Bota lá, botando bem grandão, bem largo, tá? Bem, galera, ó. É um cheirinho extremamente agradável. Tá bom? Galera, obrigado. Agradeço. Peço a vocês o quê? O like, o comentário. Inscrever-se, ative o sininho, fortaleça, ajude. Vamos, pelo amor de Deus, passar dos 600 inscritos, que eu não aguento mais ficar na casa de vocês. Tá? Vamos chegar nos 700. Valeu? Um abraço a vocês aí. Obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.